Fala, fiel! Começa agora mais um Boletimão, o seu boletim de notícias diárias do Corinthians. E como hoje tem Corinthians em campo, começa agora mais uma edição especialíssima de dia de Corinthians do nosso Boletimão. O Corinthians enfrenta hoje o Fortaleza pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, lá no Castelão, às 7 horas da noite. E essa partida é importantíssima para a temporada do Timão. Isso porque o Corinthians já não vence no Campeonato Brasileiro a 3 rodadas. E apesar de ter empatado todos esses jogos, precisa voltar a somar 3 pontos para se afastar de vez do Z4 do Campeonato Nacional. Mas, como tudo no Corinthians, essa partida definitivamente não vai ser fácil. O Fortaleza ocupa atualmente a 8ª posição do Campeonato Brasileiro com 32 pontos. E só para melhorar, essa partida tem para o corintiano um gostinho de teste. Afinal de contas, o Fortaleza será o nosso adversário na semifinal da Copa Sul-Americana. Historicamente, os confrontos entre Corinthians e Fortaleza são bons para o Timão. Ao todo, as equipes se enfrentaram 30 vezes, com 19 vitórias do Corinthians, 7 empates e apenas 4 vitórias do Fortaleza. Mas, essa partida ganhou uma atmosfera diferente ainda no desembarque do Timão, na capital do Ceará. Apesar de o Corinthians não ter divulgado a sua lista de relacionados, o meu Timão acompanhou a descida de 21 jogadores do ônibus do Timão. A surpresa positiva fica na conta de Bruno Mendes, que estava servindo a seleção do Uruguai durante a data FIFA e era uma incógnita para a partida do Corinthians desta noite. Mas, nem tudo são flores e alguns jogadores importantíssimos do Corinthians não viajaram com a delegação. Fagner, Renato Augusto, Fábio Santos, Fausto Vera e Matias Sorras não estavam junto com a equipe corintiana que desembarcou no Ceará. A tendência é que esses jogadores possam atuar contra o Grêmio, sejam reservas contra o Botafogo e consigam descansar uma semana para a decisão da Copa Sul-Americana. Além deles, o lateral-direito Rafael Ramos também não viajou, porém ele não tem sido utilizado por Vanderlei Luxemburgo, então sua ausência não cabe muito bem como uma surpresa. É importante lembrar também que Maicon não atuará na partida contra o Fortaleza porque foi suspenso no último jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Uma provável escalação para o Corinthians enfrentar o Fortaleza hoje tem Cássio no gol, Bruno Mendes ou Léo Maná na lateral-direita, Gil e Lucas Veríssimo como dupla de zaga e Matheus Bidu na lateral-esquerda. No meio de campo, Gabriel, Moscardo, Juan Oliveira e Juliano e lá na frente, Pedro, Yuri Alberto e Wesley. O Corinthians entra em campo contra o Fortaleza lá no Castelão hoje às 7 horas da noite, mas aqui no meu timão a partida começa às 2 horas da tarde com o nosso pré-jogo. A partir das 2 horas da tarde nós traremos todas as informações do jogo para você no pré-jogo mais completo dessa internet. Além disso, a partir das 7 horas da noite teremos narração ao vivo aqui no canal do meu timão. Conto com a presença de todos vocês, hein? E aí, quais são os seus palpites para esse jogo? Não se esquece de deixar aqui nos nossos comentários, de curtir o vídeo e também de se inscrever no nosso canal para não perder absolutamente nada do que acontece no dia a dia do Corinthians. E esse foi o nosso boletimão especial de dia do jogo. Vejo vocês amanhã e até mais!